Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Encontro do Esporte desse final de semana. Já perceberam? Estamos na Sociedade Hípica de Porto Alegre, zona sul da capital, mostrando aí já alguns animais, os cavalos estão treinando, mas o nosso foco hoje aqui é falar da ecoterapia, com os amigos da Cavalo Amigo Ecoterapia. O Sandro Fernandes, que é o diretor, vai nos receber nesta edição do programa e falar e explicar um pouquinho mais do que é a ecoterapia. Nós já estivemos aqui outras vezes mostrando, falando, conversando, mas é importante a gente sempre voltar e trazer as novidades, as crianças que têm algum tipo de necessidade especial, alguma patologia, tem diversos tipos de crianças, e também adultos, jovens, que também não têm uma patologia específica, mas que usam esse treinamento, essa terapia da ecoterapia. Tá certo? Eu convido vocês, o programa está sensacional. Não saia daí, é um rápido intervalo comercial e eu volto com vocês em muitas informações da ecoterapia. Até já! A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. É, a vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. Tá certo então, meus amigos? Que satisfação, que alegria estar de volta na sociedade hípica de Porto Alegre para falar da Cavalo Amigo. O ecoterapia. Olha, fazia uns 3, 4 anos que eu não visitava o Sandro Fernandes, que é o diretor da Cavalo Amigo. Claro que ele já nos visitou nesse meio tempo, mas as coisas evoluem muito rápido hoje em dia. Não é só na tecnologia, na área da saúde, da educação, do esporte, as coisas também evoluem muito e muito rápido. Sandro, obrigado por mais uma vez nos receber aqui na Sociedade Hípica. Tudo bem? Tudo bem, né? A gente que agradece a visita de vocês. Vocês são de casa, como dizer, né? Muito bom receber. Agora aqui, ó, os cavalos passando. Aqui tem um treinamento, vamos dizer assim, tradicional, né? Mas aqui se vive um outro clima, né? O clima dos equinos é algo fantástico. Exatamente, Léo. Aqui é o contato com a natureza, respirar o ar puro dentro de Porto Alegre, né? Trabalhando com a saúde. Então isso aí é fundamental para o nosso seres humanos. Bom, e agora nós temos aí nos últimos anos, Sandro, as dificuldades, a crise, tanto a econômica quanto a política. As coisas vão cada vez mais difíceis, mas um projeto que tem um alcance social fantástico, como é a ecoterapia. Então vamos ter dificuldades também, né? Como todos os ramos da nossa sociedade. Claro. E é nessas dificuldades, Léo, que a gente tem que usar a criatividade. Porque nós temos vários projetos sociais que vocês conhecem, mas o nosso carro-chefe é o Ecoterapia Solidária, onde o empresário restitui tudo o que ele contribui no seu imposto de renda. Então é usando a criatividade para a gente fazer andar essa fila de espera que a gente tem de crianças que não podem pagar o tratamento. São crianças em famílias em vulnerabilidade social, né? Então apoiar esse projeto é muito lindo, faz bem para a alma, eu digo. Bom, antes de a gente falar então especificamente dos projetos e da parte técnica do trabalho, vamos explicar de novo para quem ainda não conhece. ecoterapia, né? Muitas vezes a gente enxerga fotos assim nas redes sociais ou na TV, uma criança com síndrome de Down, por exemplo, fazendo a ecoterapia. Uma criança com hidrocefalia fazendo a ecoterapia. Mas ela é isso, mas é muito mais que isso também, né? Com certeza, Léo. Importante a tua pergunta, porque poucos sabem, aqui dentro da sociedade hípica, o cavalo amigo funciona há 15 anos fazendo ecoterapia. Ecoterapia não é passear a cavalo, não é passeio a cavalo. É ecoterapia, é uma terapia eficaz comprovada pelo Conselho Federal de Medicina, portanto, ela requer profissionais atualizados, profissionais habilitados, cavalos especiais, uma série de fatores que contribuem para a evolução do praticante. Sem esses critérios, a criança vai só andar a cavalo e aí, portanto, não vai ser tão eficaz ou não vai ter nenhum efeito, né? E o que que vem de benefício para... vamos começar pelo síndrome de Dow e as crianças que têm algum problema neurológico. O que que o cavalo auxilia a elas, Sandro? O cavalo, ele transmite, ele faz um movimento tridimensional, como a gente fala, que é um movimento que cura, né? Por exemplo, um outro animal, um pônei, por exemplo, não teria esse recurso, porque ele não faz esse movimento tridimensional, só o cavalo. Portanto, esse movimento, ele estimula os cinco sentidos da criança. Então, ela não vai evoluir só a parte neurológica, ela vai evoluir todos os cinco sentidos da criança. Sendo ela síndrome de Dow, autista, paralisia cerebral, qualquer outra paralisia, né? A gente está falando das doenças, que são doenças consideradas um pouco mais graves, tá? Esse é o meu termo de leigo, né? Eu sei que os técnicos têm para cada doença algo específico. Ali está vindo o pessoal, né? Não sei se o Júlio vai conseguir dar uma virada aí de quase 180 graus. Esse é um horário. Vamos explicar, aproveitar que eles estão passando e vamos explicar o que está acontecendo ali. Então, ali está sendo atendida uma criança com necessidades especiais, dentro de uma equipe interdisciplinar. Ali eu tenho psicólogo, eu tenho educador físico e eu tenho pedagogo. Eu tenho três profissionais ali naquele atendimento, né? E tu vê a passada do animal, né? Ele está fazendo esse efeito, esse movimento tridimensional que eu expliquei anteriormente, né? Que são seis movimentos no segundo. Ele faz para cima e para os lados, para frente e para trás. Entendi. Isso é realmente fantástico. Depois a gente vai mostrar uma criança mais de perto, Júlio. Mas foi importante que enquanto a gente estava batendo papo aqui, passou um dos atendimentos e a gente não podia deixar em branco. A gente estava falando justamente disso, dos graus de doenças, né? Algumas são mais graves, outras não aparentemente são tão graves assim. Como é que vocês acabam qualificando esses atendimentos? Uma patologia que está em evidência hoje, né? Não digo na moda, mas é o autismo. O autismo tem várias nuances, né? Então, agora, a última classificação do autismo abrangeu mais ainda. Então, assim, a gente trata desde o mais leve até os dois extremos. O mais leve até o mais grave. E todos têm a sua evolução. Por exemplo, a criança que... Ah, a gente pergunta... Ele não aprende nada. Tá, mas o que ele faz? Não, ele pega o controle remoto da televisão. Então, ele tem o aprendizado. Essa criança... O autismo, que é uma doença de dificílimo diagnóstico, né? Exatamente. E, às vezes, o diagnóstico passa a ser errôneo, às vezes, né? Porque confunde, pode confundir até com uma hiperatividade, um déficit de atenção, por exemplo, né? Então, é uma patologia difícil de diagnóstico, cara. Mas, a gente tem resultado em todas elas. Todas as classes do autismo, né? E isso é fantástico. A ecoterapia traz esse retorno. Traz tudo isso que a gente mostrou na passagem. Mas, o cavalo... A gente falou que o cavalo tem todas as dimensões de movimento, né? Pra cima, pra baixo, pros lados, tudo ao mesmo tempo. Isso deve trabalhar o equilíbrio. Trabalha principalmente o cérebro. Quem manda no equilíbrio é o sistema cerebral, né? Mas, além disso, tem algo além. Cavalo e o humano. Que algo além é esse que também auxilia nesse tratamento. Isso eu vou roubar uma frase do Churchill, né? Que dizia assim... Há algo no exterior do cavalo que faz bem ao interior do homem, né? Então, não é só isso que tu comentou, que a gente tá comentando agora, mas também a questão do afeto, né? A criança consegue fazer vínculo, e é com o cavalo, né? A criança, por estar em cima do cavalo, ela está com uma visão de mundo aumentada, né? A sua autoestima... Pelo cavalo, exatamente. Por exemplo, a relação que ela estabelece com o adulto é de cima... No cavalo, é de cima pra baixo, e não de baixo pra cima. Isso é um construtor de autoestima. Porque a gente tem o exemplo, Sado, do cachorro, que também é um animal maravilhoso pra quem tem certas doenças, mas essa relação é diferente. Muito diferente. O cachorro tem as suas vantagens, né? Mas é um animal de pequeno porte, e o animal de grande porte como o cavalo, ele oferece, ele se presta muito mais pras outras questões, né? A questão de montar no animal, além dos movimentos que a gente falou, só essa questão de montar e de o animal te transportar, te receber, isso também já é cientificamente comprovado das benécias? Sim, totalmente. Hipócrates receitava, recomendava o cavalo para a insônia. Há muito tempo já, isso aí, o cavalo já vem, e o Rio Grande do Sul era essa cultura do cavalo, né? Então, imagina que um ser vivo está em cima de outro ser vivo, né? Então, todos os toques daquela criança no cavalo, o cavalo está percebendo, ele está junto, né? Se tu for medir o batimento cardíaco do praticante e do cavalo após a sessão, é a mesma frequência cardíaca, ele estabelece a mesma frequência cardíaca. Então, a interação é fantástica. Não é um sexto sentido, sei lá, estou falando como leigo, né? É algo a mais, é algo que transcende com o animal. Bom, em seguida, no próximo bloco, a gente vai se aproximar mais lá do atendimento. Eu sei que nós até temos que encaminhar esse bloco, porque o Sandro vai ter que ir lá fazer a troca de um atendimento para o outro, que tem todo um preparo bem especial. Mas agora vocês estão trabalhando muito com comunidades carentes, tu falou no início, né? E tem um programa aí com a Secretaria Municipal de Educação, né? Da ESMED. A gente tem agora, hoje estamos com uma parceria com a ESMED, no atendimento de 30 crianças em vulnerabilidade social, em escolas especiais da rede pública municipal, com forte apoio do prefeito Fortunati, da CLECI, secretária da Educação. E, através de um processo solicitatório, a Cavalo Amigo está oportunizando esse atendimento para essas 30 crianças e, realmente, com um resultado mega fantástico. Não é fantástico, são megas, assim. Crianças que chegaram de um jeito, três meses decorridos já estão totalmente diferentes. E patologias? Todas que tu possa imaginar. A gente tem autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down, hiperatividade, autismo e surdez, autismo e deficiente visual, as duas junto. Então, realmente, outras doenças raras também. Então, assim, para nós é um grande desafio, está sendo um grande desafio e um grande prazer estar atendendo essas crianças que, há muito tempo, a gente queria participar desse projeto e a gente nunca ganhava a licitação. Mas, conseguimos ganhar e aí, estamos aí à frente desse projeto maravilhoso para nós. Bom, e essas crianças, elas são escolhidas em comum acordo de vocês? Ou a prefeitura, nos seus atendimentos, com o seu quadro técnico, está lá, a orientadora educacional, ver, olha, essa criança aqui precisa de um atendimento, encaminha para vocês, é isso? Sim. Esse projeto já existe há muitos anos, só que o centro que oferecia esse trabalho, ele não existe mais. Então, o encaminhamento é feito pela parte pedagógica da escola, como a fila de espera, óbvio, né? Não é possível, nessas 30 vagas, atender todo o contexto, toda a demanda, né? Mas, esse projeto, ele vem encaminhado pela parte pedagógica da escola. Bom, e aí, a gente sabe que o trato com o cavalo, ele tem um custo mais elevado, né? A gente está na sociedade hípica, e aqui a gente sabe que tem toda essa estrutura, tem as baias, os cavalos, tem os tratadores, tem a alimentação, então, mais toda... A gente viu quando passou um dos alunos aqui, com três profissionais acompanhando, então, realmente, tem um custo alto, né, Sando? Exatamente. Além desse custo que você mencionou, Léo, também tem a parte legal, impostos, e a cavalo amigo é toda regularizada, né? Até para que tu possa prestar um serviço para a prefeitura, tu tem que estar totalmente legal, né? Tu totalmente em dia. Então, assim, ser até... Trabalhar com a ecoterapia hoje, dentro desses moldes que a Cavalo Amigo oferece, é muito custoso. Eu te digo que é um desafio também, né? É aquilo que eu te falei no começo, tem que ter criatividade, tem que ser criativo. Então, a gente está tentando ser criativo, e acho que a gente está conseguindo, 15 anos aí, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial, eu vou voltar com o Sandro e com a equipe dele, lá no lugar onde se faz a troca, né? Eu sei que tem toda uma parte técnica ali para acontecer a troca entre uma aula e outra, mas eu quero saber do meu presente aí, cara. Ah, aqui, ó. Eu vou ganhar um presente para o Vim aqui, né? Exatamente, ó. Tá? Presente da Cavalo Amigo. Cavalo Amigo Ecoterapia, que eu com muito orgulho, Júlio, vou vestir aqui, né? Vai estragar o meu penteado aqui, mas tudo bem, é uma boa causa, e com muito orgulho que eu visto o boné da Cavalo Amigo Ecoterapia, e chamo o intervalo comercial, em seguidinha eu volto com o Sandro, com a equipe, quero escutar outros profissionais, quero ver se as meninas ali vão esquecer a timidez e vão conversar conosco também para ver e explicar um pouquinho mais esse trabalho fantástico que é a Ecoterapia da Cavalo Amigo, em seguidinha estamos de volta. O Edu sabe que economizar é comprar bem, só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, papá. Venceu resistências. Eu te amo, papá. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo, papá. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. É. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. A vida é muito melhor. A vida é muito melhor. A vida é muito melhor. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, papá. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo, pai. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Tá certo, meus amigos. O Encontro do Esporte está de volta direto da Sociedade Ípica, falando sobre a Cavalo Amigo Ecoterapia. Agora eu vou bater um papo com duas das profissionais que fazem esse atendimento. A minha direita, a Carla, que é a psicóloga. E a minha esquerda, a Cris, que é a educadora física. Para explicar um pouquinho o que acontece nesses atendimentos especiais, maravilhosos, que é feito aqui, que são feitos aqui pela equipe da Cavalo Amigo. Deixa eu começar com a Cris, que é a educadora física. Cris, vocês têm um trabalho fantástico. Como é que uma educadora física, que na universidade treina para dar aula de futebol, para dar aula de vôlei, para dar musculação... E aí, como é que tu encontraste a ecoterapia? Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho convívio com cavalo desde pequena, né? Sempre gostei desse meio do cavalo. Eu pratico laço, que é um esporte que vem sendo desenvolvido cada vez mais. E aí, eu moro aqui nessa Zona Sul, de Porto Alegre. Aí, tenho meus cavalos em particular. E aí, eu sempre gostei dessa parte criança-cavalo. Então, eu entrei na minha faculdade para procurar me aperfeiçoar na parte do desenvolvimento motor com as crianças com deficiência. Com algum tipo de deficiência. Então, eu juntei o cavalo, que eu sempre gostei, com a criança, que é outra coisa que eu sou apaixonada. Juntei os dois e deu certinho na minha faculdade. As tuas paixões. Minhas paixões. Fechou todas. Daí, eu trabalho mais a parte do desenvolvimento motor das crianças. Daí, alongamento. Essas coisas. Agora, muitas dessas crianças que devem chegar até ti aqui, elas têm esse comprometimento motor. Às vezes, muitos... Eu estou falando como leigo. Qualquer coisa, por favor, tu me corrija. Mas é que a capacidade neurológica, às vezes, de determinadas crianças não consegue. Isso também se busca aqui. Como é que o educador físico entra nessa hora junto com o cavalo, que é o grande instrumento da ecoterapia? Claro. A maioria das crianças, quando elas chegam aqui, elas não têm muito equilíbrio. A motricidade fina é muito pequena, muito pouca. Aí, o que a gente faz? Principalmente com paralisia cerebral. Com crianças que têm a paralisia cerebral, que eles são bem comprometidos nessa parte do desenvolvimento motor. Daí, o que a gente, com o cavalo, escovar um cavalo, segurar a rédea, para trabalhar toda essa motricidade fina, que muitas vezes eles não têm o equilíbrio. A gente faz exercícios como o avião, que a gente fala para eles. Daí, a gente usa um pouco da parte lúdica. A gente fala avião, helicóptero, foguete. E aí, a gente vai trabalhando essa parte da musculatura deles, faz eles levantar, sentar na cela. Se a gente for traduzir para a modalidade, para a atividade física da moda hoje, que é a atividade funcional, seria mais ou menos isso? Com certeza. Seria mais ou menos isso. Trabalhar com o próprio peso do corpo em cima do cavalo, né? Utilizando toda aquela parte de equilíbrio, perna, posterior, anterior, braço. Muito, usa muito a parte do abdômen, para poder ficar bem sentado, bem posicionado no cavalo. Que alguns chamam de powerhouse, né? Isso, exatamente. O centro. Que o centro de força de toda a nossa musculatura, o nosso equilíbrio, o nosso corpo, né, professora? É justamente isso. Não é que eu estudei isso, é que eu já entrevistei tantos educadores físicos, em 17 anos nesse programa, que eu já aprendi um pouquinho. Bom, deixa eu colocar no papo a Carla, que é a profissional psicóloga, né? Porque vai sempre junto uma equipe multidisciplinar. E a parte da psicologia, onde é que entra, Carla? Em todo momento, né? Em todo momento, né? A importância da equipe multidisciplinar, para fazer um acompanhamento no cavalo, então, é psicólogo, é profissional da educação física, fisioterapeuta e o cavalo. É uma parceria, né? Na verdade, a gente trabalha em conjunto, isso. A gente trabalha em conjunto. Uma palavra-chave na eco, né? Isso, isso. É equipe, né? Nossa palavra-chave fundamental aqui é equipe, que a gente preza bastante. E além do atendimento do praticante, né? Que são os pacientes que a gente chama de praticante, A parte da psicologia também atende os familiares num consultório fechado, para dar todo o suporte, né? Porque a gente tem pacientes autistas também. Enfim, a gente consegue fazer todo um trabalho em conjunto. Como é que é? Agora, tu falasse a família, ok. Terapia na família, ok. Às vezes, uma criança autista, terapia, ok. Síndrome de Down, ok. Mas quando tem paralisia cerebral, como é que é esse trabalho com a criança? Da mesma forma, né? Com a criança no cavalo, fazendo todo o processo lúdico, processo terapêutico, dando o suporte emocional, né? Fazendo com que consiga conduzir o andamento da terapia e o suporte com a família que faz toda a diferença, né? A comunicação com uma criança que tem essa dificuldade de fala, especialmente, ela é diferente. Mas o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala, né? E é isso que o cavalo traz para vocês. Muito, bastante, assim, né? Todo esse movimento do cavalo transmitindo para o corpo, né? No campo de força central ali do cavalo, porque a cela fica alocada bem no campo central do cavalo, né? De força. Então, fica bem naquela região ali, onde transmite... E o praticante, ele fica montado bem ali, né? Então, é uma transmissão do cavalo para o praticante. E o corpo vai falando, vai trabalhando. O Sandro estava explicando para a gente um pouquinho desse movimento que você está falando, do tridimensional, né? Todas as dimensões, para cima e para baixo ao mesmo tempo, o galope, né? E isso faz uma diferença tremenda na parte física, né? Na parte motora, sensacional, assim, a evolução deles. Nossa, é fantástica. É fantástica. Porque o cavalo, ele transmite impulsos nervosos a todo momento para a criança. Então, tu imagina uma criança que tem uma paralisia cerebral, recebendo impulsos o tempo inteiro de um cavalo, tendo que se manter ereto com todo aquele movimento tridimensional. Nossa. Tu conhece cavalo desde criança. Que tu falasse que até mora aqui perto. Já deve ser... Se bobear, tu mora aqui dentro, né? Pelo teu sorriso, a gente já vê que, se pudesse, morava aqui dentro. Então, tu conhece o cavalo. Agora, tem diferença, tu sente o cavalo com algo diferente quando uma criança especial está em cima dele? Com certeza. Ele sente isso? Com certeza. Até mesmo a deficiência da criança, ele sente. Por exemplo, às vezes vem uma criança aqui que é um autista muito agitado e ele é muito agressivo e a gente coloca nela, ela fica de uma forma. Ela fica agitada, ela fica estressada. No momento que a gente pega, por exemplo, um praticante com paralisia cerebral, que gosta, que vem, que se é dedicado, que dá de si, ela fica outra égua. É completamente diferente a reação do cavalo com a pessoa que está montada em cima. Incrível, né? Até a gente estava vendo agora, assim, eu não sei se o Júlio pegou, mas o cachorro ali, o Renegade, como a gente brincou, brincou, ele está parado na frente brincando e ela está só observando. Então, o cavalo, né? Olha lá, agora eles estão interagindo, né? Os dois estão brincando ali e ele que não é bobo nem nada, quando ela se mexe, ele já sai para o lado, né? Essa percepção do cavalo é que faz a diferença. Isso, né? Toda uma vinculação do animal com o praticante, né? E com os terapeutas, com o pessoal da físio, da educação física. Então, o cavalo vai gerando um vínculo também com todos os praticantes que participam aqui da ecoterapia. Essa é uma égua? É uma égua. Qual é o nome dela? É Shiva. A Shiva. E a Shiva, ela tem um perfil específico para a ecoterapia. Ela é uma éguinha crioula, ela é de porte pequeno, então a gente consegue ter um manuseio mais prático com o praticante em cima do cavalo. Então, crianças menores, a gente consegue dar o suporte mais próximo, olho no olho com a criança durante o atendimento. Legal, né? Isso facilita para vocês, né? Facilita bastante, né? Bastante. Não adianta querer colocar um cavalo daqueles grandes que saltam, é outro perfil. É outro perfil. Mas também nós temos cavalos mais altos para a pessoa mais velha, com um peso maior, né? Que a Shiva não suportaria uma pessoa adulta em cima dela, né? Com certeza. Tem, fora esses projetos sociais, o Sandro falou dos projetos sociais, especialmente com a Prefeitura de Porto Alegre, adultos acabam procurando a ecoterapia? Sim, bastante, bastante. Então, é para criança de zero, um ano, até a idade de idoso, né? A gente tem um praticante que tem 80 e poucos anos, que é uma senhora. Então, não precisa ter uma patologia específica para fazer ecoterapia? Não, não. A gente trabalha a parte lúdica, tem a parte específica, né? Para o tratamento do praticante, mas também tem a parte lúdica, a parte do lazer, enfim, né? Para todos os campos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Carla, como psicóloga. Trabalhar os pais é, às vezes, mais difícil que trabalhar o próprio paciente, a criança? Não, não. É tranquilo, é fundamental, né? Trabalhar os pais durante o atendimento do praticante, porque é um vínculo, é um trabalho que também a gente não tem só como trabalhar uma criança, que todo o contexto, né, familiar, da cultura, da casa, o vínculo com os pais. Então, é uma criança que está com uma questão para ser desenvolvida. Então, vamos trabalhar o cuidador para poder fazer esse elo, né? Mas é tranquilo, os pais que buscam o atendimento, que buscam o tratamento, estão super abertos para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto, enfim, é bem bacana. Eles estão conscientes? Muito, bastante. Acho que isso é importante, quando se tem uma criança especial, né, a família está envolvida, é fundamental, acima de tudo. Mas existem famílias que não aceitam, né? É, existem, né? O processo de aceitação da patologia, do problema, enfim, né, já é um trabalho inicial para o atendimento com os pais. Então, a gente primeiro vai trabalhando a aceitação do problema, do diagnóstico, para poder ir elaborando o tratamento, né? Então, inicialmente, aceitação, né? Depois o tratamento e o acompanhamento. Tem uma patologia que é mais complicada do que outra? Sempre tem, né? Mas quais são as mais complicadas, as que demandam mais tempo, mais paciência para ter um retorno para a criança? Cada caso é um caso, né? É, cada caso, assim, a gente não consegue englobar uma patologia, né, em certa dificuldade. Cada, tem patologias, tem autistas, famílias de autistas, que é muito tranquilo a gente conseguir conduzir. Tem famílias que não, enfim, cada caso é um caso, não tem como te dizer exatamente assim, não, o problema X é difícil de se lidar. Eu acho que é muito flexível, né? A gente consegue conduzir de acordo com o caso. O importante é avaliar. O importante é avaliar e tratar, né? Tratar, principalmente, tá certo. A Carla, que é a psicóloga da Cavalo Amigo, a Cris, que é a educadora física, tá chegando aí o próximo paciente, vocês chamam todos de paciente? É, praticante, praticante. E agora, qual é o nome do aluno que vocês vão atender agora? O Vitor. O Vitor. E qual é o trabalho que vocês vão fazer com o Vitor hoje? O Vitor, a gente vai fazer um trabalho mais... Ele já tá mais avançado, ele adora, ele tem paixão pela eco, né? E a gente faz um trabalho de baia com ele no final do atendimento, onde a gente mostra toda a cocheira, onde é que guarda as encilhas, aí ele sempre nos ajuda a desencilhar. Então, vamos fazer o seguinte, como se fosse ao vivo o programa, vou liberar vocês, obrigado, Cris, obrigado, Carla. Vamos atender o Vitor, sei que é importante a participação de vocês. E, Júlio, a gente continua aqui, mostrando aí o Vitor subindo para esse atendimento. O Sandro já tá aqui fazendo toda a colocação do menino. Sandro, conta pra nós o que que tá acontecendo nesse início de aula. É, aqui tá acontecendo uma relação que poucas, poucas vezes a gente conhece, né? A relação do praticante com o animal. É extremamente um afeto tremendo, assim, né? Entre os dois. O Vitor tem uma afinidade muito grande com a Shiva, que é a égua. Então, essa interação acontece naturalmente. Então, esse ganho, esse vínculo, como a gente tinha falado no começo do programa, acontece aqui, essa relação, né? E aí, a criança que não faz vínculo, começa a fazer vínculo com os humanos, com as outras pessoas, através da interação com o cavalo. O cavalo e com essa equipe. Eu acho que agora a Carla e a Cris deixaram bem, bem claro isso, né? De como funciona e de como é feito esse atendimento. E agora eles vão lá. O Vitor já chegou, fez o carinho no cavalo e vambora. Vambora. Floresta, 10 hectares, livre pra eles lá. É o que? Geralmente são 30 minutos? São 30 minutos, exatamente. Porque o cavalo, através daquele movimento tridimensional, ele faz, num minuto, faz num segundo seis movimentos, que é o pra cima e pra baixo, pros lados e pra frente e pra trás. Num minuto 360, vezes 30, vai dar mais ou menos 9.200 ajustes tônicos, musculares. Que isso, assim, cientificamente, há estudos já comprovando que esse é o estímulo exato pra aquela criança. Que é o que ela precisa. Que é o que ela precisa, exatamente. Acima disso, pode causar fadiga muscular, um desconforto e as crianças causarem dor, né? Então, não é o foco, né? Por isso a educadora física também, né? Com certeza. A Cristalí explicou, né, de estar junto, do equilíbrio, do que ela vai precisar, do que a criança vai precisar. Exatamente. Por isso que eu falei no começo do programa. Profissionalismo na ecoterapia. Não é só andar a cavalo, né? Tem que... A ecoterapia é andar a cavalo, mas com um embasamento científico por trás, com profissionais adequados, com cavalos treinados, com um local apropriado. E, principalmente, usando a ciência a nosso favor. Isso é isso. Isso é fantástico. Bom, vamos terminando esse bloco por aqui. Em seguidinho, eu quero finalizar, né, essa nossa visita aqui à sociedade hípica, especialmente ao programa Cavalo Amigo Ecoterapia. 15 anos, hein? 15 anos. Ano passado, nós estivemos aqui na festa, comemorando esses 15 anos, né? É mais que 16, né? Já fez 16, já fez um ano que nós estivemos aqui. Naquela oportunidade, não mostramos a pista, mas mostramos as pessoas que trabalham em pró dessas crianças. Como a gente falou do custo, muitas crianças aqui têm padrinhos, né? Ainda existe essa possibilidade, né? Quem estiver nos assistindo, ou gostei, poxa, tem uma condição financeira melhor, e eu quero fazer um trabalho social. Poxa, dá para padrinhar uma criança também. Dá, e assim, em vez de dar para o governo, dá para essas crianças que precisam. Vai para o imposto? Vai para o imposto, total. Ah, legal isso. E lembrando aquela frase do Hipócrates, que dizia, o cavalo recomenda-se para insônia. Isso lá nos... nos áudios tempos. Um milhão de tempos lá. Então faz o seguinte, encontra vocês nas redes sociais? Facebook, CavaloAmigo.com, Twitter, Instagram, e também nosso tradicional telefone, 3343-4793. Telefone é aquele negócio que a gente pega, liga um número, e o outro atende do outro lado. Exatamente. É um relacionamento sério, né? Repete o telefone para quem não pegou ainda. 3343-4793. Esperamos o seu contato. Olha só, pessoal, por favor, façam contato, mesmo que vocês não tenham essa condição financeira, venham conhecer o trabalho, venham divulgar o trabalho. Porque a gente fala da questão financeira, é importante? É. A gente fala que é caro? É. Mas às vezes, se a gente divulgar o trabalho com os amigos e no nosso círculo de amizade, isso também já vai beneficiar o trabalho deles e vai com certeza alcançar e beneficiar mais crianças. É isso mesmo? Léo, e só lembrando, aquela festa que tu viesse aqui, resultou só, a venda de ingressos resultou em duas crianças beneficiadas por durante um ano. Todo esse ano aí está sendo beneficiada de duas crianças. Só aquele evento. Não vamos fazer de novo? Aí depende só dos idealizadores, né? Alô, foi a... A gente sabe que teve muita gente envolvida, então vamos aguardar aí o Enquanto do Esporte, parceiro. Meu irmão, valeu. Obrigado pela força. Eu que agradeço. Vamos receber aqui, vamos conhecer mais um pouquinho aí dos teus locais de atendimento, tá certo? Enquanto do Esporte, direto da Cavalo Amigo Ecoterapia. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, papá. Venceu resistências. Eu te amo, papá. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. É. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. 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 O Enquanto do Esporte continua na Sociedade Ípica. Falando da Cavalo Amigo Ecoterapia. Já mostramos bastante o trabalho que é feito aqui pelos profissionais, pelo Sandro, pela Cris, pela Carla. Equipe multidisciplinar sempre funcionando. E nesse bloco eu quero bater um papo, que é mais do que um papo, é um depoimento com a Débora Lora, que é a mãe do Vitor, que nós mostramos no último segmento. E o depoimento dela é fundamental para abalizar tudo isso que acontece aqui na Cavalo Amigo. Débora, obrigado por trazer esse depoimento. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. É muito bom poder conversar com vocês, falar sobre o Vitor aqui, a Cavalo Amigo, que é um projeto incrível, que eles já têm 15 anos. E o que eles fazem com as crianças, não só com as crianças, qualquer pessoa que vem aqui para desenvolver alguma questão, desenvolvimento motor, psicológico, nossa, é incrível o retorno que traz. Fala para nós um pouquinho da história do Vitor, que é um garoto que tem 4 anos, vai fazer 4 anos. Ele vai fazer 4 anos agora, em setembro. Ele foi, o diagnóstico dele, assim, é um diagnóstico ainda em aberto, mas ele estaria dentro do espectro autista, leve, e a gente foi identificando algumas dificuldades no desenvolvimento, interação, olhar, alguma parte da coordenação, a questão do olhar, a fixação do olhar, aquela coisa toda. E aí, com as terapias que a gente foi desenvolvendo, a gente conversando com mães, com pais, e a gente chegou na ecoterapia, nessa atividade. E aí, a gente veio aqui na Ípica e conhecemos a Cavalo Amigo, o Sandro, a Silvia, pessoas maravilhosas. Há quanto tempo o Vitor frequenta a ecoterapia? Ele começou com 2,5, vai fazer aí um ano e meio, por aí. E, nossa, o desenvolvimento dele, ao longo, foi incrível. Incrível. A relação com o animal é encantador de ver. e a autoconfiança que ele desenvolveu, porque, né, no subindo o cavalo, eu acho que desenvolve, né, autoconfiança. E aí, a partir daí, toda a interação dele com as pessoas, começa a ter esse vínculo afetivo com as pessoas, através do cavalo, do animal. Ele aprende aquele afeto, eu acho que ele já tem um instinto mais, né, com o bicho, né, com o bichinho, com o animal, e aí eles transferem para as pessoas. Por exemplo, tu tens animal doméstico em casa, cachorro, lugar? Temos três cachorros. Eles também ajudam, de alguma maneira? Eles também ajudam, também é muito bom, né, qualquer... Mas o cavalo é diferencial. Ele tem... Ele é... Até eles comentam, né, e é muito interessante, porque ele é o terapeuta, né, ele é o verdadeiro terapeuta. E ele tem um... Ele encanta as crianças, é impressionante o cavalo. E também eles aprendem a cuidar dele, eles fazem trabalho de baia, isso tudo ajuda para coordenação, estimular a atividade, comandos, né, a própria fala, porque a maioria, né, do quadro, do espectro autista, quem está, tem a questão da fala, né, da comunicação, de modo geral, né, então isso ajuda. Essa interação do meio, né, enxergar o meio, mexer com as coisas, com as pessoas, entregar, vai ali, cuida, dá comida para o cavalo, então isso tudo para botar para fora. Tu consegue dar um exemplo do que o Victor não fazia, e agora ele faz em casa? É essa interação, essa interação com as pessoas, o olhar, né, às vezes era um pouco vago, agora ele já está bem mais, né, a nossa, ele olha, ele ainda fala, ainda está se desenvolvendo, mas ele já interage com o meio, né, com as questões do meio, as pessoas que antes, né, ficavam um pouquinho absortos, mas agora ele já está bem presente, então isso para nós foi... Ele pede de alguma maneira para vir aqui para a ecoterapia, ele já consegue fazer... Ele faz, ele tem os bichinhos, cavalo, ele fala, do jeitinho dele, cavou o cavalo, né, ele tem... Então ele, sim, ele está muito atento, então ele já chega com o cavalinho na mão, e a primeira vez que ele veio aqui, que até eu pensei, será que ele vai aceitar? A gente, né, como pai, a gente fica um pouco, né, com receio. Nossa, parece que ele já conhecia, porque ele já quis botar o capacete, já quis andar para ele, quando não tem aula, já... Ele já sente a falta, né, naquele dia da aula. Nós estamos conversando com a Débora Lora, que é mãe do Vitor, um menino que está fazendo a ecoterapia há pouco mais de um ano, né, e já tem um retorno fantástico, e é esse o exemplo, é esse o trabalho que a gente quer mostrar. E agora eu quero perguntar para a Débora, porque às vezes, esse tipo de patologia em algumas crianças, não é fácil para a família, né, de maneira nenhuma, isso se torna uma coisa fácil, né, quando é que vocês resolveram, bom, a gente não pode ficar parada, a gente tem que ir atrás, quando é que essa aceitação surgiu, vocês sempre tiveram isso dentro de vocês? Isso foi um processo, né, isso eu acho que todos os pais sentem e sabem o que eu estou falando, mas é todo um processo, é um passo a passo, digamos assim, é, a gente aprende a viver o dia a dia, né, não pensar além, cada dia é uma conquista, né, é assim, e é uma, cada dia eles vêm com uma novidade, uma, né, um aprendizado, então, para nós, é um olhar diferenciado, digamos assim, porque a gente valoriza cada gesto, cada olhar, cada coisinha, então, para nós é um avanço, então, e ele está seguindo super bem, ele está muito bem. Bom, Débora, até agora a gente vai falando e eu fui lembrando, iniciou essa semana as Paralimpíadas e no início do mês passado, eu tive a oportunidade de entrevistar a Mônica Teixeira, a Mônica da Esgrima do Grêmio Náutico União, que ela é da cadeira de rodas, né, e ela, lá atrás, há 15 anos, ela tinha que escolher, agora hoje todos os jornais e as grandes TVs estão dando essa notícia, mas nós já mostramos durante os quatro anos aqui no Encontro do Esporte, ela teve que escolher, em um determinado momento, ela estava grávida, né, e teve que escolher entre abortar e fazer o tratamento ou ter a criança e ficar paraplégica, e ela escolheu ter a criança, ficou paraplégica e não se entregou, e eu perguntei para ela, hoje ela é uma esgrimista que viaja o mundo inteiro, provavelmente traga uma medalha para nós agora nesses Jogos Paralímpicos, e de alguma maneira, eu até tive algum receio de colocar isso para ela na pergunta, mas de alguma maneira, aquilo foi um presente de Deus para ela, né, ela ter a filha dela, olha só, que presente, ter uma filha que é maravilhosa, que é linda, que é saudável, e ter ficado na cadeira de rodas, mas mesmo assim, ela acredita que isso foi um presente, quando tem situações especiais assim, como é que tu considera isso na tua vida? É um presente de Deus, é um presente divino, porque o amor envolvido, é uma coisa assim, esse sentimento, ele aflora de uma forma, ele invade a nossa vida, e esse se torna o nosso, é um foco natural, que vem, e é um amor que vai crescendo a cada dia, é inexplicável, porque a gente quer, é a nossa dedicação, a gente quer vê-lo vencer, e no ritmo dele, sabe, a gente é um respeito, essa questão do respeito com o outro, com as diferenças, a gente enxerga um mundo diferente, acho que as pessoas acabam tendo esse olhar, e eu acho que isso é uma benção, acho que no momento que as pessoas começam a ter esse tipo de valor, com o outro, com qualquer coisa, situações da vida, até coisas, e isso para nós, com certeza, o Vitor é um anjo, E aí é aquela história, assim, que nós já falamos aqui, poxa, a gente reclama de tanta coisa, de tanta coisa, de tanta coisa, e às vezes esquece de agradecer, eu tenho uma filha, que é, graças a Deus, saudável, e eu lutei muito, antes de ela aprender a ler e escrever, lá com 4, 5 anos, para ensinar a ela, que o A mais B dá A, então é aquela luta diária, eu imagino de vocês, que o que eu ensino para minha filha, às vezes em uma hora, duas horas, vocês levam dias, e às vezes meses, é uma luta muito forte. É, é constante, tem que estar todos os dias, a gente sempre dá uma estimulada, é sempre, é uma trajetória, é um processo, que tem que ser constante, não pode, não é como, é, não é um desenvolvimento típico, digamos assim. Precisa de estímulo, precisa de estímulo, mas, mas é que é que está, esse, quem aprende mais, somos nós, pais, é impressionante, as pessoas em volta, porque eles trazem, a gente pensa muito no desenvolvimento, mas o que eles trazem, em relação a sentimentos, e, esses valores, assim, que às vezes a gente, o mundo está meio esquecido, né, o altruísmo, a solidariedade, isso, o amor, que é, que é a base, né, de tudo isso, é, esse retorno, é, 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 é a nossa gratificação, é, é, esse amor, essa, é, essa paixão que a gente tem, por ele, e, e os pais, quando, as pessoas envolvidas, né, se tornam, é um elo, que não, não, não se perde, jamais. É verdade, uma vez, Sandro, Sandro que está aqui nos acompanhando ainda, é, sempre quando tem o dia das mães, assim, vem aquele negócio, amor de mãe, amor de mãe, e eu fiz um texto, é, discordando um pouquinho dessa história de amor de mãe, né, porque eu acho que amor é amor, né, por exemplo, tem pais, né, eu criei minha filha sozinha, então, eu sei o amor que eu dei para minha filha, eu sei que, às vezes, o amor de amigo para amigo, quando é sincero, é amor, o amor de vô, de padrasto, de madrasta, também, ele é muito forte, e no fim desse texto, eu digo assim, ah, as mães, bom, as mães amam mais, não é que o amor de mãe é diferente, mas as mães amam mais, e, e isso é fantástico, e a Débora é um desses exemplos que está aqui com o Vitor, e que eu quero te agradecer por esse depoimento, nem sempre é fácil, na outra vez, a Cláudia, né, que era mãe de um aluno, que ela é minha amiga até hoje no Facebook, a gente se fala, tem um garoto fantástico também, que se recuperou e cresceu muito com a ecoterapia, Débora, obrigado, e fica assim. Agradeço muito esse espaço, de poder colocar um exemplo, um doce, aqui no Cavalo Amigo, que é incrível, as aulas, o retorno pessoal, a compreensão, o carinho que eles têm, pelas crianças, pelos pais, pelos familiares, porque todo mundo se torna uma família, todo mundo se ajudando, as mães, assim, aí a gente troca muita ideia, e isso é bacana, tirar esses, esses tabus, é conversar, ir pra frente, ver o que que é melhor, o que que, né, aquela mãe, o filho, a gente, um dos exemplos, né, o Vitor, o nome de todas as mães, assim, que a gente conhece, porque, é aquela coisa, é aquela troca que a gente faz, entre os pais, a gente chega aqui, a gente conversa entre as mães, o que que é melhor, quebrar esse tabu, essas coisas que a gente tem, porque, né, porque, às vezes o pessoal fica meio, claro, a gente respeita tudo, mas é muito melhor a gente poder conversar, esclarecer, ver o que que é melhor, saber dos casos, o que pode, o que pode fazer pra melhorar a vida, dar a família, então, essa troca que acontece aqui, né, direto aqui, vendo os nossos filhos, não tem preço, assim, isso é um retorno que, que é o nosso combustível, né, o nosso, a nossa, nossa força pra ir pra frente, e sempre com, com muita, muita fé, muita alegria, porque, é aquela coisa, eles são os nossos anjos, a gente aprende com eles, a gente tá sempre aprendendo com eles. Muito obrigado, Debra, por esse, depoimento, aqui no nosso Encontro do Esporte, e com a mãe do Vitor, nós vamos encerrando, a edição do nosso Encontro do Esporte, desse final de semana, direto da Sociedade Ip, especialmente, da Cavalo Amigo, Ecoterapia, vou terminar aqui, o programa, com o chimarrão, vem pro quadro junto aqui, Sandro, vem pro quadro, olha, mais uma vez, vamos aproveitar, esse chimarrão aqui, pra fazer um brinde, ao teu trabalho, valeu, cara. Obrigado, Léo, obrigado, equipe, é um prazer enorme, tê-los aqui com a gente. Tá certo, então, um grande abraço pra vocês, e na próxima edição, próximo final de semana, o Encontro do Esporte, estará em outro ponto, falando de esporte, de competições, mas também, de qualidade de vida, tá certo? Grande abraço, boa semana, e até lá, tchau, tchau. Tchau, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal